Os vereadores aprovaram o projeto de lei que estende o benefício da meia-entrada para estudantes de cursos livres, matriculados em instituições de ensino, com funcionamento autorizado pelo Ministério da Educação, Secretaria Estadual ou Municipal de Educação. A medida deve beneficiar alunos de cursinhos pré-vestibulares e de instituições como SESI, SENAI, entre outras. Na opinião de professor Euler, autor da proposta, a meia-entrada reconhece o direito destes estudantes de usufruir da cultura, do entretenimento, da arte e do conhecimento, pois facilita o acesso a espetáculos culturais, eventos esportivos, cinemas e exposições. Para garantir o desconto, o aluno deverá apresentar a carteirinha do estudante, que é emitida pelo estabelecimento de ensino. O vereador esclareceu que o benefício não trará prejuízos a ninguém, pois uma lei federal já estabelece o teto de 40% para a reserva de ingressos com desconto. Ou seja, apenas haverá mais pessoas disputando as meias-entradas. O que, defendeu o professor Euler, trará um impacto positivo, pois mais pessoas terão acesso à cultura. Ele acredita que pode aumentar, inclusive, o número de espectadores em cinemas, pois muitas salas ficariam ociosas em determinados horários. Tem matéria completa sobre este assunto e outros debatidos pelos vereadores lá no site da Câmara Municipal. E você pode rever na íntegra este debate em nosso canal no YouTube.